Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Meus queridos, estamos aí hoje de Mastery vs Fidon na Jungle. Detalhe, Jackão no top, Raiz no mid, Rakan Support. Ou seja, praticamente, na verdade, todos os campeões que eu citei tem muito controle de grupo, inclusive, como se não fosse bastante, apesar do ADC dos caras não ser um campeão com CC também, ou que cancele auto-ataque com o Nilo e tal, que geralmente são os mais fortes contra Mastery. E aí, a gente está contra um EZ, cara. E EZ é muito complicado naquela comp ali, porque basicamente ele com o Raiz tem, cara, total tempo do mundo para fazer os seus combinhos ali de WQ. Raiz também combando toda hora, porque a gente vai ter três campeões que vão pular no nosso pescoço dando CC, como eu falei, né, Fidon, Rakan e também o Jax, cara. Então, esse jogo aqui vai ser provavelmente bem complicado, bem difícil de dar certo. Estou utilizando aqui páginas de Jonas um pouco diferente hoje, condicionamento com inabalável. contra campeões com tenacidade... Perdão, campeões com CC, eu estou usando sempre essa runa aqui. Lenda de tenacidade também, para ajudar na tenacidade contra esses campeões aí. E dessa vez eu estou aqui com a runa até a morte, que basicamente quanto menos vida eu tenho, mais dano eu causo em cima dos malucos. Beleza? Então, enfim, uma página, cara, bem mais defensiva que normal. Eu não sou fã de jogar geralmente com páginas defensivas, mas, meus queridos, é o que temos para hoje, velho. Eu acho que ou eu faço isso, ou eu basicamente vou morrer tentando clicar na TF. E olha aqui, eu ainda sim posso morrer tentando clicar na TF, viu? Mesmo com tudo isso de tenacidade, talvez, né? Eu utilizo, inclusive, essas runas aqui, porque eu não sou fã de fazer bota de tenacidade. Mas, talvez, velho, para eu clicar mesmo na TF, para eu ter chance de clicar, melhor dizendo, talvez seja necessário fazer uma bota de tenacidade também. Óbvio que eu não vou optar por isso. Não é o que eu tenho pretensão de fazer. Mas, lá no late game, caso realmente, velho, não... Mano, eu não tenho opção nenhuma. E eu vou partir para isso aí, beleza? Mas, eu vou fazer de tudo para não fazer, afinal, vocês estão ligados, reis sem grevas. Não é rei. Minha voz ainda está toda... Toda zaralhada por conta da gripe. Inclusive, muito obrigado aí, geral que está apoiando os vídeos no canal aí. Eu não estou muito bem de saúde, mas estou me recuperando. Apesar da minha voz estar bem... Ah, não vou nem dizer bem diferente. Ela está diferente, sim. Mas, acho que não é nenhum exagero, não. Não é nada... Uau! A minha garganta já melhorou bastante. Eu fiz uma receita que dois inscritos pediram aqui no canal. Comentaram lá no vídeo de sábado. Que era esquentar um copo d'água com... Colocar um pouquinho de sal, uma colherzinha de sal. E vinagre ou limão. Eu fiz com limão. Cara, deu uma melhora muito boa na minha garganta. Eu não sei se melhora a garganta em si, mas na hora isso dá uma sensação maravilhosa. Mano, isso limpa a garganta bem demais, velho. Vou dar um tapa aqui no fio, vou ver se a gente consegue alguma coisa. Vamos ver esse PVP aqui, cara. Eu acho que vocês estão ligados como é que funciona, né? Eu acho que vocês estão ligados como é que funciona esse PVP aqui, né, galera? Acho que vocês estão ligados. Pegamos o cara literalmente mamando a jungle dele. Chupando os minions, cara. Aí não tem jeito, mano. Será que esse Raiz ainda toma o gank? Moleque, se eu roubar esse cara e o Raiz tomar o gank... Nossa, ainda mais que a wave de minion já me viu. Ela ia fazer de tudo pra matar o cara. Ativou a runa dele. Eu gostaria muito que a minha Luxe fizesse alguma coisa, mas aparentemente ela não dá conta. 340 de speed. É pouca speed pro cara. Mas aparentemente é suficiente, velho. Eita. Vai gastar o CC. Não sei se eu só vou poder fazer muita coisa aqui, velho. Será? Caralho. Se eu morrer, vai ser pro Rakan. Se eu morrer, vai ser pro Rakan. E o Raiz gastou o flash dele no final também. Então, beleza. Já não foi nem tão ruim. Se eu morrer pro Raiz nisso, será complicado. Mas como não foi o caso, sinceramente, rapaziada, eu acho que tá muito de boa, velho. Acabei não pegando o Aronga em nenhum dos cantos. Acho que eu vou fazer minha clear agora de cima pra baixo. Vamos ver o que a gente vai conseguir aprontar, mano. Tinha três caras ali. Então, enfim, mano. Uma pena que a Luxe tava sem coisa, mano. Sem mana. Senão ela podia ter tacado uma... Uma... Uma skill ali, velho. Pra parar o... O malandro. Ou pra dar lentidão. Pô, ia ter ajudado demais. E posso tá falando bosta, tá? Mas eu acho que ela até gastou, mano. Só que ela gastou na wave, velho. E se ela fez isso, ela tornou pra casa. Caralho, inclusive. Mas tudo bem. Não tem problema não. Como eu falei no final, a kill foi pro... Pro Rakan. A gente gastou um bom tempo do pessoal. Inclusive, eu perdi bastante tempo também. Mas como eu matei o Fiddle, eu tenho tempo pra queimar. O Fiddle não tem. Esse tempo faz falta pra ele. Pra mim não vai fazer. A minha kill foi pro Rakan, como eu falei, né? Pro suporte. E, nesse meio tempo aí, mataram o ADC inimigo de novo, inclusive. Então, a ausência do Rakan na lane... Resultou em algo positivo pro pessoal do bot também. Então, até aí, velho. Sinceramente, tá maravilhoso. Nossa morte, eu não vou dizer que foi... Oh, meu Deus do céu. Muito boa. Mas ela não chegou a ser horrível. Como geralmente as mortes são, né? O Double Buff foi pro suporte lá também. Beleza, cara. Beleza. Esse tipo de jogo, ele é muito complicado, cara. Porque você tem que sempre se manter numa constância muito grande pra não tomar Snowball. Porque esse tipo de jogo, esse tipo de composição inimiga, eles se beneficiam muito em lutas de time, velho. Então, pegar os caras separados, geralmente, é uma boa escolha. Só que pra isso... Cara, Fido em especial, cara. É muito difícil de matar. O cara ganha muito tempo também. Então, o que que era pra ser um 1v1, provavelmente não vai ser. Porque pode chegar um Raiz ultando, por exemplo. Tem um range bem altinho da Ultimate também. E matar o povo do bot, por exemplo, é complicado. Porque, enfim, né? Começa aquelas toneladas de controle de grupo, mano. Então, no final, é bem chato, né, cara? Partir pra cima do Rakan também. Mas beleza, cara. Fiz uma análise, mais ou menos... Fiz uma análise prévia, vamos por assim dizer, do time inimigo. A gente tá perto de pegar nosso level 6. Eu... Cara, não sei, velho. Eu não sei. O Fido, na minha opinião, ele estaria no drag. Mas o pessoal do bot não foi lá ajudar ele. Ele pode estar fazendo sozinho, inclusive, também. Não, ele tava com o Raiz. Então, a minha leitura até o presente momento está... Corretíssima. Aí, eu posso fazer isso aqui, ó. E subir direto pra tentar pegar o... O Arauto, velho. Porque eu não vou ter... Não vou ter tempo pra ir pro bot. A minha intenção é assim que o Arauto nascer, eu já tá lá. Entendeu? Basicamente é isso. Se eu conseguir um gank no top, um gank no mid... Vai ser perfeito. Mas com o Arunga, a gente pega level 6. Então... O plano é pegar 6, matar o Arauto mesmo e tentar fazer uma play com ele, inclusive. Se é que isso vai dar certo. Será que eu consigo alguma coisa nesse meio tempo aqui? O Raiz está... Sem bota. Eu posso fazer isso? Ele cancela o meu Q e ele vai e eu não vou. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tiramos a ult dele nesse meio tempo. A gente coloca uma pressão aqui em cima. O Fido ainda não tá no... No level 6, inclusive. Então, eu não me preocupo com isso. A gente tirou o ultimate do Raiz. Eu vou aproveitar que a minha Lux vai de base. E eu vou tentar roubar mais um campo do Fido, velho. Nesse jogo aqui, velho, é sobreviver, meus amigos. Sobreviver como dá. Fido apareceu lá na bot lane. Então, beleza. Vamos rapidão roubar esse campo aqui dele. E vamos direto pro... Pro Arauto. Nossa, mas esse top parece apetitoso, hein? Mas eu vou manter minha cal, velho. Eu vou manter minha cal. Como eu falei, mano, eu tenho que ter constância nesse tipo de... De jogo, cara. Tenho que manter constância. Eu até o momento, velho, morri, matei. Tô farmando. Tô um pouquinho na frente do Fido, então... Eu tenho que ser constante, cara. Tenho que manter isso aí. E de preferência acertar umas plays em sequência ainda, velho. Porque uma play não vai fazer diferença. E... Sabe o que é complicado, cara? Isso que é foda, mano. Acertar uma play. Não muda absolutamente nada nesse jogo aqui. Tipo de... Benefício pra gente, saca? Não quer dizer que tipo assim... Ah, acertei uma play e, mano, vou sair matando todo mundo. Não. Só que se eu morrer, vai fazer com que os caras saiam matando todo mundo. Aí é que tá o grande problema do rolê, velho. Imagina se ele não morre. Posso me matar aqui. Se ela conseguir matar, vai ser maravilhoso, viu? E ela errou. E ela acertou. E ela não foi dar o hit. Ai, meu Deus do céu, Lux. Ai, meu Deus do céu, Lux. Lux, 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 Color. Beleza. O Arauto, que era o meu plano inicial, eu consegui fazer. Agora eu vou fazer a mesma coisa de antes, cara. Que eu acho que eu não fiz antes, inclusive. Fazer o build path indireto pro bot, cara. Começar em cima, limpar ele direto. Eu tô ignorando bastante a top lane, cara. Mas, pô, ela tá 0x0. Meu trondão tá ganhando em farm. Então, meus amigos, eu não estou me importando. Apesar de que o Jack seja um pé no saco pra gente também. Eu tô tentando ganhar esse jogo. Ganhar não, né? Ganhar também, lógico. Mas eu tô tentando responder o Fiddle. Acelerando o jogo e tentando counterar as places que ele tá fazendo, cara. Nesse meio tempo, como eu falei, o meu top tá ganhando em farm e o meu bot, velho. Eu não sei se vocês repararam. Olha aqui, ó. Como é que tá a torre lá, velho. Os caras tão colocando bastante pressão lá embaixo também. O Rakan já saiu várias vezes da lane dele. Isso aparentemente teve um custo também. O Fiddle acertou uma play lá embaixo. Vamos dar uma olhada ali, ó. O Fiddle tá sem blue, rapaziada. Sem red. Perdão. Isso significa que o red dele tá aqui em cima. Muito provavelmente. O cara matou lá em cima. Não vou tentar gankar o cara aqui no mid agora. Eu vou... Vou optar em gastar esse tempo aqui, velho. Roubando a jungle do cara. O bot respondeu o gank do Fiddle muito bem. Saíram vivos. Coisa linda, coisa bela. E eu vou fazer com que isso custe muito caro pro Fiddle, velho. Essa tentativa de gank bot dele. Porque eu sei que os jungles... A jungle dele, os campos dele, tão aqui em cima. Então por mais que eu deixe o Ryze jogar livre ali, velho. Minha Lux não tá correndo perigo. Top matou, então... Só vamos tirando o XP dos caras. Notem que o Fiddle ainda está lá, velho. Não acredito nisso, mano. E como a gente tá formando bastante a jungle dele... É aquilo, né? A gente tá pegando XP e ele tá deixando de pegar, velho. Então o clonezinho dele tava level 6 ali. E a gente tá level 8. Aos poucos estamos... Abrindo uma boa vantagem. Ryze tem uma pink na parte superior. A gente pega o Arunga aqui também. Com esse B do Arunga. Eu consigo finalmente meu Redestruído. E ainda dá tempo da gente dar B e tentar participar daquele... Daquele Drake, hein, velho. Olha que dá, hein, mano. Olha que dá. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu fiz isso. Quanto tempo eu tenho pro Aralto? 79? Nossa, espera. Isso aqui tudo é muito troll, cara. Quem morreu? A Lux morreu. Fiddle, tô? Acredito que não. O Morgano tá lá no mid. Cara, eu vou esperar, mano. Eu já fiz merda já. O meu mid morreu. O dragão não vai ser nosso de qualquer forma. Provavelmente agora o Ryze já vai descer junto com o cara lá pra fazer. Então, não vai ter muito que a gente possa fazer. Eu tenho um Haka lutando, inclusive, dentro da minha jungle. Interessante isso aí. Pegamos o nosso item. E eu vou reto pro bot, cara. Infelizmente, esse dragão possivelmente vai de F, velho. Ou será que não vai, mano? Ou será que não vai? Tipo assim, a gente não tem mais possibilidade de counterar lá, velho. Porém, se eu fightar com a Caitlyn, mano, pode ser que dê bom, velho. Tu mata, né, amigo? Diz pra mim que tu mata. Meu Deus do céu, eu cheguei tarde. Ai, céus, cara. Céus, 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 céus. Eu tô lá embaixo, inclusive. Ok. Cara, diz pra mim que dá tempo. Please. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Não tem problema. Isso aqui funciona, inclusive? Funcionou, né? Ele vai lá pro mid. Estou certo? Beleza. Finalmente acertei o time do... Do Fear do Fiddle. Cancelamos a skill dele. E como vocês viram, destruímos o maluco. Cara, eu gostaria que o meu time viesse junto com a Agro e tal pra que eu não morresse. Ok, no final aconteceu sem o cara querer, né? Inclusive. Mas beleza. Não tinha por que não daivar os caras aqui, tá, pessoal? Olha aí, eu dei um W ali pra sair da ult do meu próprio amigo aqui, velho. Brincadeira. Não tinha por que a gente não daivar o pessoal aqui, galera. O Rakan chegou a gastar o único CC que ele tinha. A gente tem o time do ultimate dele. Viu que ele ultou aqui? A ult do Rakan demora bastante. Então, a gente tinha informação também de que o Heiz gostou a ult dele pra fora. Então não tinha como ele simplesmente usar a ult pra sair. Então como vocês viram ali, velho. Tinha que daivar, cara. Não é que podia daivar, não, mano. Tinha que daivar, cara. Naquela situação ali, velho. Não daivar seria muito errado. E mesmo que eu no final chegasse a morrer, né? Na pior das hipóteses. Ainda assim a gente teria matado os caras. Então, valeria muito a pena de qualquer forma, cara. Neutralizado pro Fiddle. Beleza, cara. 94 de farm é 75. Tem um Rakan dentro da minha selva, inclusive. Meu amigo, brincadeira, hein, cara. Brincadeira, brincadeira. Isso que eu queria saber, mano. Se o Arunga tava aqui em cima ou se ele tava... Lá embaixo. Engraçado, tinha um Rakan dentro da minha selva e ele não... Ele não usou uma ward, cara. Como é que pode isso, velho? Como que pode? Eu tô incrédulo com isso, velho. Ele não deixou nenhuma ward mesmo, ó. Rapaz. F total, hein, velho. F total. 8 segundos o nosso blue nasce. Eu tô com quase gold o suficiente já pra comprar o... A nossa bandana. É bandana de mercúrio o nome do item? Exato. Prestar bastante atenção aqui, ó. O Rakan, o Tori no mid, eu acho, pelo menos. Deu a entender isso aí. Não acredito que role uma TF ali agora. Vou ser bem sincero com vocês. O Ryze tá fora da TF. Tá lá no bot. O Jax tá no top. Se rolar a TF, ela tende a ser nossa, né? Então, velho, eu vou forçar mais uma vez o objetivo aqui, velho. O Fido tava dando B no mid, cancelou o B dele. Notem que o Fido tá perdendo bastante tempo. E no final que eu falei aconteceu, né? Se fosse rolar uma TF, ela seria boa pra gente. No final foi. Então, olha só. Nesse meio tempo, o Fido, coitado, foi dar um B. Teve que cancelar o B dele porque os caras do time dele compraram a briga. Porque o Rakan foi pra cima, deu pra ver no mini mapa. Pelo menos eu acho que foi isso que aconteceu. Eu consegui, nesse meio tempo, fazer um Arauto. A TF no mid rolou. Mataram o cara. Mano, bizarro, cara. Tudo deu certo. Agora, com o Arauto, você vem aqui. Já invoca ele no top. Mata o Jax também. E o jogo fica uma bela de uma maravilha, cara. Olha lá. Nossa, o cara ainda gastou o Flash pra tentar chegar na Wave e dar um Qzão. Então, a gente faz esse Arauto agora bater na segunda torre aqui também. Temos tempo pra roubar a Django do Fido mais uma vez. Ultou direto. Beleza, cara. Fidão chegou ultando, fi. Vazei, meu amigo. Vazei, vazei, vazei. Beleza. Inclusive, eu preciso de quanto? Eu preciso de 2 mil pra minha Rage Blade. Eu acho que eu faço ela antes de dar o B, pessoal. Sinceramente. Isso que é um... É. É o negócio do Fido. Nem sei o nome. Como é que é o nome? Efigie, é isso? Efigie do espantalho. O problema é que o meu B vai atrasar muito, eu acho, viu? Vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que eu querer essa Rage Blade é muito, mas... Ela vai fazer uma diferença muito grande se eu conseguir clicar, né? Na TF. Se eu conseguir clicar, ela vai fazer uma diferença muito grande, mano. O certo seria fazer Bandana e buildar aqui as partes da Ginson. Mas... Mas... Vambora, cara. Vambora. Mais dano pra gente. Gostaria que o meu ADC pegasse ali o Red. Já tá subindo, inclusive. God, irmão. God, God, God. Olha o Aronguinha como é que tá ali dentro, inclusive, também. Detalhe que rolou um swapzinho de lane, velho. O Ryze foi pro top, o Jax foi pro bot. Beleza. O Fiddle tá ali do lado, continua o nível atrás. Muito bom, velho. Muito bom. E agora a gente vai ver o que vai acontecer. Pô, usou meio cedo isso não, amigo? Não. Você e a sua amiguinha simplesmente e literalmente deixam o cara travado em CC, né, velho? Nossa, que coisa linda, hein, velho? Justo o Fiddle, cara, com aquela comp lá, mano, que faz com que o meu campeão não clique. Agora morreu desse jeito, velho. Morreu sem clicar. Rapaz, que coisinha maravilhosa, mano. Na moral. E mais uma vez a gente tem uma brecha, senhoras e senhores, pra entrar dentro da jungle dos caras e pegar um buff, velho. A Morganinha já tá chegando aqui pra pegar o buff dela também. Deixa eu ver se tem jungle aqui em cima. Não tem. Segunda vez que eu venho aqui ver esse campo e não tem, né? Nossa DC tá indo puxar o bot. Eu vou... Acho que dar um cover pro pessoal no mid. Qualquer momento deve rolar uma lutinha aqui inimiga. Da onde o Fiddle vem, mano? De cima? Uau. Notem o que eu falei. Da onde o Fiddle vem? De cima? Eu fiquei de olho, cara. Nas nossas wards ali. Vi que ele não tinha mais como vir de baixo, porque eu tava aqui também. Então ficou fácil saber da onde ele vinha. Só que é aquilo. Se ele viesse com a ult, mano, era um abraço. Eu não teria o que fazer, velho. Vocês viram que eu saí no limite do limite do limite. Com o cara vindo sem a ultimate dele, velho. Pra vocês terem noção. Mas jogar contra... Contra aquela comp é isso aí mesmo. Não tem muito... Muito o que querer fazer, não. Na verdade, o que tem pra você fazer, como eu falei, se você não conseguir clicar com grevas e com essas runas, Aí você parte pro... Pra bota de tracidade. Só que de momento, velho. De momento, pô. Eu tô 10 barra 2. A gente tá legal. Tamo segurando o game muito bem. Tamo cobrando bastante o Fiddle também. Os PVPs 1v1. Com toda certeza a gente ganha. Então eu tô mantendo minha grevas. A partir do momento que eu ver, velho, que não vai mais ter o que fazer. Não vou conseguir clicar e tal. Aí eu vedo. Só que uma coisa muito boa nesse jogo também. É que o meu time, ele respondeu muito bem os caras, velho. A gente... Pô, eu tô tendo muita sorte. Sorte, né? Entre aspas. Também eu joguei muito bem. Eu não vou mentir, mas... Eu tô tendo muita sorte, cara. Que o povo não tomou o Stomp, velho. Logo de início. Porque aí eu meio que consigo participar do jogo. Entendeu? Se os caras só tomassem um Stomp desde o começo, filho. Nu! Será que agora eu pego esse campo aqui? Rapaz, inacreditável. Uma hora eu tenho que te pegar aqui, né, amigo? Uma hora eu preciso te achar ali. Né, velho? E quase... Quase... Que eu não encontro o fio ali de novo, mano. Mas aí eu ia vir checar o sapo também. Obviamente. Meu trono tava subindo ali, então... Se ele já tinha feito, ele ia provavelmente tentar matar o trono ali embaixo. Porque tinha um raiz na parte inferior também. Então, beleza. Gostaria de pedir pra vocês aí de coração, pessoal. Vocês que estão assistindo o vídeo até agora e não deixaram o like ainda. Por favor, considera deixar o likezão aí. Se você pensou que você já deixou o seu like, confere aí também se você deixou, meu amigo. Por favorzinho. Isso não custa muito e... E ajuda bastante o canal. Então, quem puder deixar o like aí, eu agradecerei demais. Demais, demais, demais. E eu não vou mentir pra vocês. Eu não era pra ter feito o que eu fiz, tá? Matou o Fiddle. Eu era pra ter feito o Baron direto. Só que eu... Eu pensei que rolaria... Não só eu, né? Aparentemente. Sinalizaram aqui na topside também sobre o Jax. Mas ele só deu B. Eu queria era mesmo matar o Jax junto. Aí ficaria bem mais simples pra gente trabalhar. Mas tudo bem. Agora eu não tenho o QSS. Um pouco mais chatinho pra... Ih, rapaz. Um pouco mais chatinho pra querer jogar contra o Fiddle. Mas beleza. Meu Deus. Uau. Uau, 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 uau. Ai, tinha o Heise na fog da pedra, molecada. Eu não acredito nisso. Mano, mas... Tipo assim, pra vocês verem, cara. O que eu falei sobre o EZ também. No começo do jogo. O EZ é um campeão muito chato. Porque eles têm uma quantidade de CC, cara. Muito chata. O Rakan veio ultando. Eu instadei a minha QSS. O cara me joga pra cima. Aí nesse meu tempo o EZ me bate. Aí ele vai pra longe. Aí o Rakan pula junto com ele. Aí eu vou junto com o EZ. O Rakan já tá junto também. Entende, cara? Mano, é uma comp muito chata, cara. Sério. É muito chata. Isso que o Jax a gente matou sendo. Poder gastar o E, né? Que ele tinha gasto. E praticamente a Lux deu o IK, né? Junto comigo lá no Jackão. O Fiddle já tinha ultado. Já tinha atacado o Fear dele. Então ele só chegou depois com as Onias dele. Aí nesse meio tempo a gente já foi direto no EZ. Já chegou o Rakan. Então, nossa, cara. É chato, cara. É chato. Muito chato jogar contra aquela comp. Muito chata. Mas nesse tipo de jogo. Volto a repetir. Nesse tipo de jogo. Onde os caras estão meio separados. Sem os CCs. Aí fica até gostoso jogar, mano. Porque fica bem mais simples. O problema é quando tá todo mundo com o CC app. E tá todo mundo junto. Aí, velho. Não tem QSS que salve não, velho. E aí por isso que eu falei, né? Quem sabe se isso realmente chegar a acontecer. Aí sim. Botinha de tenacidade em cima dos inimigos. E vamos para mais um episódio de Eu sou um Raize. Apertarei R. E você não irá me pegar. Ah, cara. É muito triste isso, cara. Eu lembro que... Há um tempo atrás. Há um bom tempo atrás. É porque eu não jogo com frequência contra a Raize. Mas eu dava o meu Q. E ele seguia o R do Raize. Eu não sei porque que as duas vezes que eu dei nesse jogo não seguiu. Eu não sei se eu errei o time. O que eu acho meio difícil. Porque as duas vezes o meu Q cancelou. Inclusive, nem voltou o Godown. E ele só foi e eu fiquei. Ou se realmente tiraram isso, cara. Porque eu lembro que dava, mano. A não ser que ele... É quando ele ult mais perto. Pode ser que seja isso também, né? A curiosidade deu dano no gato. Meu Deus do céu, cara. Fala o que quiser. Eu sei que a Lux me salvou aqui. Com certeza. Mas, cara... QSS tem o seu potencial também, né, cara? Os caras só chegam. Tacam tudo CC. Mano. Apertou o QSS, cara. Continuou batendo o Jax. Um abraço, cara. Um abraço. Um abraço. Aí o cara manda um beijo, né? Brincadeira, velho. Mas é mais ou menos por aí mesmo, velho. É mais ou menos por aí mesmo. Eu não queria fazer uma disputa de... De smite. Não vou mentir com vocês. Até porque eu não tenho smite, né? Então disputar smite sem smite é... É palhaçada. É fazer disputa de baron, né? Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Repito pra vocês, mano. O QSS tem o seu valor, rapaziada. Tem o seu valor, cara. Tá louco. E vou falar mais uma coisa pra vocês aí, tá? Essa build aqui, velho. Rapaz. Tá gostosinha, viu, velho? Quem acompanha o canal sabe que ultimamente comecei a rushar essa build aqui, velho. E tipo assim, mano. Ela tá indo embora, mano. Ela tá indo embora, velho. Nem sempre vai dar certo, lógico. Apesar de ser uma build que sem Kraken você tem bem menos dano por segundo. Só que você tem um attack speed muito bom, velho. Então por não fazer o Kraken nessa build, você acaba, enfim, contando com o utilitário a mais. Que no meu caso, eu vou fazer QSS junto com o Anjo Guardião. É a Cal? Mano. Falar real, eu acho que não, tá? Falar bem, 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 bem a real, eu acho que não. Mas, eu tô jogando pelo safe. Eu já tô muito forte. O time inimigo não tem muito o que possam fazer contra a minha pessoa. Então, velho, eu prefiro em vez de só focar em mais, 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 mais dano. Já aproveito. Já meto aquele Masterim dourado. E já era, meus amigos. A gente jogou pra um utilitário bem interessante com esse cronômetro e, eventualmente, um Anjo, né? Com QSS. A build ficou muito forte. Pô, a gente ficou 17 barra 3 num jogo com uma comp muito foda do outro lado. Então, sinceramente, deu muito bom, velho. E esse, rapaziada, é o segredo pra você jogar contra uma composição que tenha muito controle de grupo. Procure sempre fazer PvP com o pessoal separado. E, de preferência, se você conseguir, claro, isso aí já não tá exatamente no controle da pessoa. Se você conseguir começar forte no jogo, mantenha a constância, farm bastante, countere bastante o inimigo, pegue bastante objetivo pra você, eventualmente, continuar crescendo de pouco a pouco no jogo. Eu fiz um comentário no meio desse jogo, onde eu falei que, basicamente, matar o inimigo não dava tanta vantagem quanto, por exemplo, o inimigo me matar. Porque como eles trabalham com controle de grupo, eles têm um trabalho coletivo, vamos por assim dizer, um trabalho em grupo muito forte, com muito dano em área, com muito controle de terreno. Acaba que essa eliminação que eles pegam em cima da gente resulta em algo bem maior depois. E, no caso do Mastery, como eu já sou um campeão, vamos dizer, sozinho, um campeão que não tem muito o que ajudar o time em si com questão de controle de grupo e tudo mais, você pegar uma kill, basicamente, faz com que você fique mais forte. E, nesse jogo em especial, como vocês viram, optei pelo safe, fiz a minha QSS cedo, farmei bastante, evitei ficar participando de todas as tretas. E, como vocês viram também, eu adiantei ali o cronômetro do nosso Anjo Guardião, antes de finalizar a Semitarra Mercurial. Porque, justamente, eu queria ter um utilitário a mais contra os caras, caso aquela TF ali 5x5 dos caras rolassem e a gente tivesse um potencial pra tentar clicar. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo, por favor, considerem deixar o like aí de vocês, feedback na área dos comentários, se vocês estão ligados, se é de extrema importância. Muito obrigado aí a todos pelo carinho, pela presença e pelo apoio em mais uma gameplay. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana, ou melhor, um ótimo domingo, uma ótima semana pela frente e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau! Essa merda tomou o cop, e eu tomei no cu, muito obrigado a você, gravadora, que comprou os direitos da minha musiquinha final, dos vídeos do canal, agora eu te peço um like, pra poder comprar essa merda de volta!